e aí tá afim de fazer uma intro super fácil e super maneira e super estilosa de fazer no seu hit filme então fica com a gente que você vai aprender como fazer uma intro de uma maneira simples tá e mais você vai poder baixar essa intro aqui porque eu vou usar vídeos aqui que a gente vai precisar desse footage né desse desse vídeo de fundo então é eu vou estar deixando aí o link embaixo para vocês baixarem esse material e fazerem aqui junto comigo essa intro se vocês quiserem fazer tá bem fácil de fazer mas ela vai estar praticamente pronto você baixar e usar beleza mas então deixa o seu like comenta fala aí o que que você quer ver aqui tá e por favor se inscreve se inscrevendo você vai tá incentivando mais o canal do que qualquer outra coisa acompanha nossas redes sociais porque tem a página do facebook e choque o rio tutoriais ea gente tem uma comunidade um grupo no facebook chamado hitfilme brasil já tem mais de 200 pessoas de lá postando coisas sobre hitfilme express beleza vamos lá fale new aqui ó fale new vamos criar um novo projeto tá vou dar enter vou dar ok e aí ele vai abrir o projeto eu vou fazer nessa resolução aí de 1080p tá lembrando que aqui nessa engrenagem você configura aqui os presets para resolução eu vou fazer nessa resolução mesmo e agora eu vou começar a importar para essa guia aqui de mídia os arquivos que eu vou que a gente vai usar que você vai estar baixando aí através do link tá se você quiser fazer comigo aqui aprendendo a fazer em outros como essa então vai tá aí pra você baixar clico nos arquivos e arrasto pra cá solto e vai tá lá eu vou fazer o seguinte eu posso fazer edição por aqui bem tranquilão mas eu vou criar uma compótese ótimo pra isso e vou fazer o renomear de intro e vou dar ok só é o seguinte cara é eu vou mudar um a princípio eu vou mudar aqui eu vou colocar aqui 30 segundos deve ser o que tá aí pra você tá a gente começar a trabalhar eu vou também fazer o seguinte aqui o windows eu vou mudar o workspace para timeline estendida eu ensino a fazer isso aqui mudar a configuração de janelas tá e no curso também o hitfilme express dominado tá o link em baixo ensino tudo sobre hitfilme express então aqui eu vou trazer o a minha mídia pra cá clico solto óbvio que ela é pequenininha ó e ela já vem com a música tá vou clicar com o botão direito aqui e vou vir aqui ó um opções e show waveforms tá então eu vou vir aqui embaixo e vou aumentar um pouco o zoom dessa timeline aí a lá vou dar um play beleza então é isso aí intro ela costuma ser mesmo curta tá entre 5 segundos a 15 segundos no máximo tá pra youtube tem canal que nem usa mais intro eu mesmo quase não tô mais usando então vamos lá outra coisa se liga que isso aqui ó a música e vem e abre abre essa uma bandeira aqui no meio ó tá vendo e tem essa parte escura tá partes escuras ó cinza tal ó começa num cinza bem escuro e vai abrindo pro claro então vou trazer essa outra imagem aqui ó e vou trazer pra cá tá e essa de cima vou clicar com o botão direito blend e vou pôr screen tá se liga aqui ó se liga aqui olha o que acontece quando eu faço isso ó aparece uma imagem no fundo abaixo a lá depois ela meio que some ela e aparece de novo mais forte ali atrás ó muito muito fácil fazer isso aqui tá agora se liga numa coisa na música no andamento da música vou aumentar um pouquinho de novo aqui a timeline tá e vamos usar essas waveforms como referência tem um momento que ela dá uma batida diferente tá vendo tum 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 eu vou pegar essa imagem aqui de baixo eu vou arrastar para frente ó tá vendo eu arrastei justamente no momento que tem assim pum pum muda também o ambiente aqui atrás ó muito legal isso aqui cara olha lá se liga agora eu posso fazer também aqui o seguinte aqui eu posso criar um fade para essa imagem aqui ficar mais mais maneira né então vou ver aqui transforme opacidade vou pôr aqui ó 100% mas aqui eu vou pôr em 0 então aqui a imagem do fundo da mais nítida tá aí vai clareando aos poucos e vão entrando as bandeiras ó maneiro né e agora aqui que a gente vai fazer vamos colocar um texto aí eu vou usar aqui nessa parte que fica preto ó tem uma visibilidade melhor e a gente vai colocar o nosso texto aí botei aqui para 66% vou clicar no ar aqui e vou clicar e arrastar para cá ó beleza e aqui eu vou colocar o nome do canal ou seja lá o que for que você for colocar vou colocar aqui em caixa alta o choque wave beleza vou clicar nesse cara e aqui na parte de guia texto você vai procurar aí a guia text e vou aumentar um pouquinho esse camarada aqui tá vou dar uma estilizada esse ensino tudo no curso como usar todas essas ferramentas de texto tá então para esticar aqui tá você pode diminuir vou dar uma diminuída aqui tá vou clicar na setinha tá vou selecionar o meu texto e vou dar uma rotacionada nele e nesse botãozinho do meio eu vou posicionar exatamente onde eu quero olha só que legal beleza essa versão 15 tem vários contornos aqui em outline tá então poderia estar colocando alguns contornos aqui vou clicar e vou escolher deixa eu ver aqui um contorno maneiro eu vou tentar o preto aqui vamos ver clicar aqui na cor e vou colocar um escuro então é acho que ficou legal vou colocar escuro aqui e olha só eu posso também se eu clicar aqui em blend eu também posso mudar aqui para screen olha lá ou coisa do tipo mas eu vou que dá uma espécie de transparência fica bem legal mas eu vou colocar normal tá agora tem uma coisa siga na parada ó a bandeira aparece aqui ó vou apagar o texto por enquanto aparece aqui ó essa bandeirinha aqui ó voop tá vendo que que eu vou fazer eu vou fazer o texto aparecer nessa batida ó pá aí o texto vai aparecer então vou trazer ele pra cá tá aqui eu mudo frame a frame ó então nesse frame boa que vai aparecer o texto olha lá que maneiro olha lá pô olha lá você ligou ó maneiro então a intro fica assim vou colocar a skillet to fit e vamos ver como é que ficou ó agora uma coisa que eu poderia fazer aqui também que ficaria bem legal ó ela termina aqui mais ou menos a vamos ver 522 eu vou vir aqui na engrenagem vou colocar aqui ó 0522 opa 05 e aqui ó 22 eu vou dar ok então eu já tenho ela no tamanho certinho tá agora tem uma coisa eu quero deixar isso aqui mais estiloso ainda velho então nessa primeira batida eu vou vir aqui o botão direito new layer e vou por uma grade tá vou trazer essa grade pra cá e vou vir aqui em effects vou procurar o efeito shake shake opa shake shake sacudir vamos dar uma sacudida nisso vou clicar vou jogar aqui ó para a minha grade e aí aqui começa tranquilo vum mas quando chegar aqui ele vai dar uma movimentada maneira maneira maneiro né ó e aí e aí e você pode animar o quanto que você quer que esse movimento talvez esse pedaço aqui ó ele dá uma sacudida mais rápida e ó aqui poderia dar um pum pum né ou posso fazer o seguinte também aumentar escala enfim olha só que maneiro que ficou bom agora é só renderizar você vem aqui em export tá e você vai vir aqui ó adicionar para lista de renderização tá e vem em contente ó ou feito isso ele vai ficar aguardando para você configurar vou vir aqui na configuração e eu vou colocar youtube 1080p tá feito isso tá vou escolher o local escolhido o local vou colocar salvar tá e start spotting e quando concluir vai ficar verde botão direito e ver o output é a tua intro vai tá lá falar beleza já se inscreveu dá uma olhada no link que tem na descrição para você saber mais sobre sobre o nosso curso de hit filme express fica ligado vai ter muito mais dentro para você baixar de graça tá só aqui esses links das intros elas vão ficar apenas por um período tá porque futuramente eu vou estar vendendo um pacote com mais de 100 intros já é tudo pronto só para você editar editáveis está muito simples de editar beleza e aí eu vou ser obrigado a retirar todas essas essas esses links dessas gratuitas gratuitas então se inscreve porque aí você vai estar acompanhando sempre toda vez que eu tá mandando uma intro nova dessa aí para você baixar grátis beleza e se você marca bobeira não se inscrever você vai perder e quando você for ver lá de novo já não vai estar mais o link para você vai baixar vai ter uma outro link você comprar no caso o pacote então mas até lá vai demorar um pouco vou botar baixo postando bastante ainda indo para você baixar de graça beleza então é isso aí fui E aí